Agora, Elivaldo Barbosa, voltar aqui para participar com a gente do Jornal do Piauí, porque nós vamos falar agora de rodovia, e uma rodovia importante para o nosso estado do Piauí, que envolve o desenvolvimento, principalmente, da produção de grãos, Elivaldo Barbosa. Estou falando da PI 392. Exatamente. O sul do estado, ali na região de Baixa Grande do Ribeiro, e que tem um trecho que está sendo aí pavimentado dentro das ações do programa Pro Piauí. Mudando, inclusive, a paisagem aí da região. É um estado terrível. No verão, para levar os insumos, um poeira insuportável. E no inverno, para escoar a safra, lama que não tinha que passar esse caminhão sem quebrar, sem demorar. Enfim, um transtorno sem tamanho numa região das mais produtivas no Piauí. Olha, nós estamos ao vivo com o presidente do IDEP, o Leonardo Sobral, que vai falar conosco a respeito deste assunto, que é a recuperação desses trechos de rodovias e outras obras que estão acontecendo também no estado do Piauí. Mas a gente quis falar a respeito, principalmente, ao primeiro da rodovia 392, da PI 392, porque estamos recebendo mensagens dos telespectadores a respeito desse trecho da importância que ele possui. Diretor do IDEP, Leonardo Sobral, boa tarde. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Como é que está acontecendo essa obra? Como é que está o cronograma? Quais são as previsões de novos investimentos? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Erivaldo, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí, da TV Cidade Verde. O IDEP vem atuando fortemente na área de infraestrutura dentro do programa próprio Piauí, o maior programa de investimentos já executado pelo estado do Piauí. Nós atuamos nas obras de pequeno porte, médio porte, com mobilidade urbana, melhorias sanitárias, obras voltadas para o esporte e para o lazer, até obras de grande porte, como você acabou de citar, a PI 392, a chamada Rodovia da Soja, uma reivindicação da ProSoja, dos produtores de grãos na região sul do estado. No último mês de março, estive presente em Baixa Grande do Ribeiro, juntamente com o coordenador-geral do próprio Piauí, secretário Rafael Fonteles, em conjunto com parlamentares a nível estadual e a nível federal. E nessa oportunidade, demos a ordem de serviço na PI 392, um trecho que será executado pelo IDEP, serão pavimentados cerca de 27 quilômetros, investidos 20 milhões de reais na execução dessa rodovia, e a obra está em pleno vapor. Já estamos alcançando os primeiros 4 quilômetros, no mês de junho, no próximo mês, já será 100% pavimentado os primeiros 4 quilômetros, e esperamos entregar a obra em sua plenitude até o mês de dezembro deste ano. Isso tudo é possível graças ao equilíbrio financeiro do estado. É bom ressaltar que não está havendo... que os recursos estão garantidos pelo governador do estado, o Edton Dias, e também pelo coordenador próprio Piauí, Rafael Fonteles. Diretor, boa tarde. O senhor falou aí no coordenador do programa Piauí, e eu aproveito desejando saber como é que está a integração do Instituto de Desenvolvimento do Piauí nas ações do programa coordenado pelo secretário Rafael Fonteles. Nós estamos desempenhando as ações do próprio Piauí em vários frentes, como eu bem disse, agora há pouco, de obras de pequeno porte, que atingam diretamente uma localidade, um município, até as obras estruturantes, como construção de rodovias. Agora teremos também a responsabilidade de recuperar totalmente sete trechos importantes da nossa malha viária, quatro localizadas na região norte, outras três na região sul do estado. Também estamos executando, conseguimos retomar ano passado, outras obras muito importantes voltadas para a segurança hídrica, como a doutora do litoral, no norte do Piauí, a doutora Padre Lira, localizada no município de Dom Inocêncio, que visa garantir segurança hídrica para a população que vive lá no nosso semelhado piauiense. Doutor Leonardo, nós temos aqui fotos da doutora, a doutora do litoral, as obras da doutora do litoral. Essa doutora vai atender ali o norte do estado do Piauí, ela deve ficar pronta em quanto tempo? Qual é a previsão, inclusive, de acesso? Quantas pessoas deverão ser beneficiadas por essa obra? A doutora do litoral é uma obra muito complexa, seja pela quantidade de serviços a serem executados. Para você ter uma ideia, o Joel, a doutora do litoral possui 16 reservatórios, sendo destes 16, dois reservatórios pulmões, com capacidade de armazenamento de 3.500 metros cúbicos de água. São 80 quilômetros de doutora, já executamos cerca de 62 quilômetros, já construímos oito reservatórios, sendo dois reservatórios pulmões, localizados no município de Parnaíba. Iremos promover as ligações domiciliares, tendo impacto direto para 190 mil pessoas na região norte, que visam também o desenvolvimento econômico e turístico das nossas praias. Nosso litoral está em plena ascensão, é um dos mais belos do país, se não do mundo. Barra Grande também será beneficiada com a execução da doutora. Planejamos ainda neste ano, no mês de julho, a inauguração da primeira etapa, contemplaríamos o povoado Carnaubau, Arrombado, Macapá ainda neste ano, e em março de 2022, finalizar 100% as obras do todo o litoral. Doutor Leonardo, o senhor fala nessa obra aí, que inclusive citou praias aí, que tem uma projeção já grande no turismo no litoral do Piauí. O que isso significa? Segurança hídrica, favorecendo também o turismo aí no litoral, na região norte do estado? Sim, Elivaldo. Nós sabemos que, além do turista, os empreendimentos necessitam da infraestrutura mínima, qual seja, água, energia elétrica, transporte. Então, com a unção litoral, nós garantiremos a segurança hídrica. De forma bem simples, levaremos água tratada para as pousadas, para os hotéis, para as casas de veraneiros, para a população que vive nas cidades da planície litorânea. Tá certo. Bom, existem sete trechos de rodovia, doutor Leonardo, que estão previstos também de investimentos. Como é que está esse cronograma? Por exemplo, tem bom princípio, que é um dos locais que devem receber investimentos. Esses outros sete trechos, qual é a previsão de execução das obras? O próprio E-Rodovias foi lançado em meados de março, pelo governador Elton Dias e pelo secretário de Fazenda Rafael Fonteles, governador-geral do programa. Estimamos que até dezembro, toda a malha viária do Estado será plenamente recuperada. O IDEP possui em sua responsabilidade sete trechos. Estamos pretendendo iniciar já a de bom princípio, o recapeamento, a reestruturação da rodovia de bom princípio, aqui no Norte Piauí, agora no mês de junho. Daremos a ordem de serviço agora no mês de junho, estimamos que na primeira semana de junho, e em seguida dos demais trechos. Acreditamos que até dezembro estaremos recuperando 100% da nossa malha viária. Obras com recursos já encaixam, presidente? Sim. Importante ressaltar o trabalho conduzido pelo secretário de Fazenda, que ao longo desses últimos sete anos organizou o nosso Estado. E hoje, Elivaldo, como você perguntou, se for na sua pergunta, nós estamos em pleno equilíbrio financeiro. A obra, quando o gestor dá a ordem de serviço de uma obra, já tem 100% dos recursos garantidos. Isso dado ao grande equilíbrio financeiro que hoje o Estado do Piauí está vivenciando. Doutor Leonardo, gostaria de agradecer a presença do senhor virtualmente aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Seguindo a exposição. Muito obrigado, doutor Leonardo Sobral, do IDEP. Está aí os investimentos que estão sendo feitos através do programa Piauí, investimentos em rodovias, Elivaldo Barbosa e também em outras obras. É, e a gente percebe aí, Joelso, que o IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento, ele ganhou um novo impulso em termos de importância administrativa e estratégica no governo do Estado. É um componente importante desse programa de investimentos. E você percebe aí que o doutor Leonardo Sobral, ele está atuando exatamente na mesma raia do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, de forma muito próxima, muito integrada e desenvolvendo um segmento que é dos mais visíveis do ponto de vista da importância nas obras de infraestrutura do Piauí, que é exatamente no setor de rodovias. E aí